A exposição multimídia em São Paulo foi dividida em filmes, peças e fotografias gigantes para contar a história de pessoas que convivem com a reciclagem. Jarbas, o operário, ajuda a triturar o pneu para fazer asfalto. E na fábrica de vidros, Tiago mostra a embalagem novinha, feita com cacos reciclados. As fotografias da exposição em São Paulo também retratam quem está na outra ponta dessa cadeia. Sérgio é um deles. O catador de material reciclável faz parte de uma cooperativa que funciona há sete anos, embaixo do viaduto do glicério, onde trabalham 40 pessoas. Aqui a Simone está fazendo a triagem do papel, a celulose. Ali é o Jardim, que é o companheiro da Simone. E aqui a Adriana. Muitas vezes as pessoas imaginam que nós catadores, quando estamos trabalhando, a gente está triste com a vida, não. A gente está alegre. Gente que dá novo destino ao que não servia mais e tira o sustento disso. Hoje a média de um catador, catadora, a média de um salário é desse salário. Ele é organizado. Por isso que é importante os catadores organizarem cooperativas, ter apoio do poder público, das empresas, para ele ter espaço. Para Sérgio, ao revelar as feições da reciclagem, a exposição valoriza um trabalhador quase invisível. Hoje a gente está aqui bonito, todo mundo e tal. Aí a vez que a gente está puxando o nosso carrinho na rua, o cara vai trabalhar, vagabundo. Se a gente está puxando o carrinho, a gente está trabalhando. Então a sociedade ainda tem muito preconceito com o trabalho do catador e da catadora. Hoje a indústria da reciclagem rende dinheiro, emprego para mais de 800 mil pessoas no Brasil. E a cada vez mais a gente percebe que o custo ambiental e social de jogar o lixo em aterros ou mesmo nos lixões é muito alto. E assim se valoriza o trabalho de toda essa cadeia da reciclagem. Na entrada da exposição, a gente recebe esse aparelhinho aqui, que é uma caixa de som por meio da qual o visitante pode ouvir um pouquinho da história e também um breve depoimento de cada um dos fotografados. Essa aqui é a Adriana. Ela tem 26 anos e faz parte de uma associação de catadores de São Bernardo do Campo. Então vamos ouvir o que ela fala. Eu sou catadora, tenho 26 anos e trio material reciclado. Eu tenho muito orgulho porque o sustento da minha família é esse. E é o sustento de muitas famílias que precisa. Para muitos é lixo, para nós é oportunidade. Porque lixo não existe, né? Porque o lixo você acaba transformando em tudo. Você transforma em arte, transforma em geração de renda e trabalho. É pão na mesa. A mostra Reciclarte está na Biblioteca do Memorial da América Latina em São Paulo e pode ser vista pelo público até o dia 19 deste mês. A entrada é gratuita.